E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, né? Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Arcoarismo Brasil E aqui, ó, uma dica de um rapaz aí que já cria, né, peixes em caixas d'água Uma dica bem tranquila aí, né, pra você cobrir e evitar o ataque de pássaros, né? É um sombrite, ó, do mais baratinho aí, acho que custou dois reais o metro dele, né? E aí eu coloco ela na caixa d'água e ele não impede, né, esse sombrite não impede a entrada da luz, né? Aí você percebe que as plantas ficam bem de boa, né? E os peixes também, né? Apesar que os peixes quase não dá pra ver aqui Mas eu vou dar um jeito nisso Cala a boca, Pitoco, chato Nossa, ô É, vamos lá, continuando Acho que os peixes aqui estão todos escondidos, galera Eu preciso achar aqui meu musgo de java que caiu aqui Aqui, ó Esse aqui é meu musgo Esse aqui é meio grófila que eu tô testando aqui, mas não tá indo muito legal não Tô levando ela pra, pro aquário Aqui, ó Sentiu bastante A causa do frio Né? E é isso, galera Uma recomendação aí pra vocês, né? Manter as suas caixas cobertas pra evitar Tanta alga, né? Aqui ainda deu um pouco de alga Porque eu andei fertilizando Essa Essa caixa aqui Porque eu quero a água mais verde Pra servir de nutrientes Pros meus É... Pros meus alevinos, né? Isso é importante pra mim aí Eu acho que É uma forma de alimento Vivo, né? E natural que eu posso ter pros meus Pros meus peixes aí Tá certo, galera? Só pra mostrar pra vocês A forma Que eu arrumei pra cobrir Essa caixa Né? Porque Eu tenho uma Um pé de manga aqui, ó Que fica cheio de pássaros aí Primeiro era pra beber água Aqui na caixa d'água E aí Depois Eles vinham pra tentar pegar os peixes Aí ninguém merece, né, galera? E as cabombas que eu tô Reproduzindo Ah, eu quero mostrar pra vocês aqui Aproveitando, né? Isso aqui é os cachorros Que tá cavando essas buraqueiras todas Eu vou ter que cercar isso aqui Senão não vai dar certo Esse cachorro é embaçado Só tem cara de santo Isso é terrível São terríveis O que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera É... É o seguinte Ó o que ele fica esperando, ó Vem cá Vem Opa É isso O êxtase dele é isso A viagem desse cachorro é essa Vou até levar um pouquinho dessas alfaces d'água aqui Pra uma outra Aquela ali, ó De mil litros Que eu já Que eu já Enchi Enchi ontem Né? Coloquei um tronquinho aqui Algumas cabombas também Né? E... Aquela ali eu não enchi Porque Ainda tem que arrumar um cap Enorme daquele ali Pra fechar Aqui do outro lado eu já fechei Essa aqui já tá fechada Se tava mais fácil eu fui fazendo Engraçado, né? O cara tá enchendo um monte de caixa d'água Não tem peixe quase, né? Tô pensando no futuro, galera Que nem o nosso amigo assinante falou aí Em breve Em breve Não sei quando Né? Primeiro eu vou colocando os peixes que eu tenho aqui Mesmo Né? Os filhotes Né? Os filhotes que eu tenho Aqui, Pitor Ó E aí depois eu vou Eu vou conseguindo matriz de qualidade E vou enchendo as outras caixas Com bastante calma aí Sem Sem pressa Né? Eu acho que A coisa tem que ser feita aí De acordo com as nossas Possibilidades Né? E no momento A minha possibilidade é essa De fazer as coisas bem devagar aí Tá certo, galera? Espero que vocês estejam muito bem aí Né? Um abraço pra vocês Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus